Alô Brasil, alô você, alô gente amiga, alô você que se liga no canal Augusto Rocha. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho aí da sua audiência. Pois é, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem delicado. Nós sabemos que a generosidade do povo brasileiro é muito grande, várias doações estão sendo realizadas, estão sendo feitas aí para os gaúchos, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, queridos cidadãos do Rio Grande do Sul, moradores, pessoas que também que não são do Rio Grande, mas que escolheram o Rio Grande do Sul para morarem, para trabalharem, constituírem famílias, enfim. Nós sabemos que a generosidade é enorme, estão sendo feitas aí doações de alimentos, medicamentos, roupas, também dinheiro, mas infelizmente surgiram denúncias, tem surgido várias denúncias aí de pessoas se aproveitando da catástrofe, da tragédia que se abateu aí sobre o Rio Grande do Sul. Infelizmente, é o que ocorre muitas das vezes, nessas épocas aí de catástrofes, pessoas colocam aí PIX falso, chave PIX falsa, para se beneficiar da sua generosidade. Então, o que você deve fazer caso queira se certificar que a sua doação realmente vai parar nas mãos de quem precisa? Primeiramente, você precisa se certificar das entidades sérias, das organizações sérias que lidam realmente com essas doações. Há golpistas, existem pessoas inescrupulosas que estão se aproveitando, estão tirando proveito para lucrarem. Então, tome muito cuidado, fique esperto, não caia em golpes, não vá passando aí PIX para qualquer um. Então, existem entidades muito sérias, inclusive entidades protetoras de animais, associações, existem pessoas corretas que estão aí tomando conta desses donativos. Eu não vou citar aqui porque senão eu teria que ficar aqui, né, falar, 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 enfim. E às vezes também você não vai concordar comigo, por exemplo, vou só citar um exemplo, tá gente? O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou uma chave PIX. Aí tem gente que critica, poxa, mas essa chave aí é da iniciativa privada, né, tá ligada aí a empresários, né? Poxa, foi a chave que o governo do estado do Rio Grande do Sul disponibilizou. Então, assim, é um organismo, né, ligado aos empresários, mas a sua doação, caso você entenda que realmente deve fazer por esse caminho aí, né, você tem essa opção aí, e tem outras opções, né, você pode doar para a PRF, para os Correios, né, você que está no Rio Grande do Sul, para as prefeituras, né, para as rádios, emissoras de rádio aí, jornais, né, emissoras de televisão, né, corpo de bombeiros, né, você pode levar, caso você esteja no Rio Grande do Sul. Ou pesquisar, né, com muita cautela, as entidades, as organizações que você acha que são sérias, né, caso você tenha aí uma dúvida, tenha uma suspeita em relação a alguma entidade, né, logicamente você não vai fazer aí o seu donativo, né, então é preciso ter muita cautela, muita cautela mesmo. Nós sabemos que, infelizmente, nessas tragédias, existem as pessoas oportunistas, né, que vão se aproveitar da boa fé, da sua generosidade. Poxa, nós estamos vendo aí, né, vários gaúchos, vários moradores do Rio Grande do Sul, nessa triste situação, e aí você, né, fica condoído, condoída, fala, não, eu vou fazer uma doação, vou... Às vezes a pessoa... Ah, e às vezes são pessoas pobres de outros estados que mais doam, viu, gente? Às vezes não é rico na alma, às vezes são os mais pobres que vão lá, falam, não, vou separar aqui R$10, R$30, R$15, R$12, vou fazer um pix, né, e, infelizmente, esse dinheiro é desviado. Às vezes a pessoa fala, não, vou separar aqui um agasalho, né, vou mandar aqui vestuário, e essa roupa não chega para aquelas pessoas, não chega nas mãos das pessoas que precisam realmente, né? Então, precisamos tomar cautela. Muito cuidado, muito cuidado aí, você que quer ajudar. É elogiável, né? Nós temos que realmente elogiar, reconhecer. Gente, é por isso que eu falo, né? Esse país tem muito potencial. O brasileiro é solidário. Mas, é claro, aqui nós temos o que há de melhor, que é o brasileiro, e nós temos o que há de pior, que é o brasileiro. O brasileiro é melhor, dá bom exemplo, faz doações, se solidariza, ajuda, mas nós temos também uma minoria que quer tirar proveito da tragédia, quer se aproveitar do momento de dor, de luto, de tristeza para lucrar. Então, esse é o recado de hoje que eu gostaria de deixar aí para você. Um vídeo hoje diferente, um vídeo em que eu estou colocando aqui, né, a minha face para vocês. um vídeo diferente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, é isso mesmo, curta e também compartilhe. Se você ainda não fez a inscrição no canal Augusto Rocha, inscreva-se, é isso mesmo. Faça a sua inscrição, toque aqui, ó, é, toque aqui o sininho, está aparecendo aqui embaixo, aqui, ó, ative todas as notificações. Vai lá, aperta, e aí você vai receber os nossos vídeos. E lembrando, hein, nós temos várias playlists aqui no canal, né, que você pode também maratonar. São mais de dois mil vídeos para você, mais de dois mil vídeos aqui no canal Augusto Rocha. É isso aí, gente. Eu vou indo, mas eu deixo o meu abraço do tamanho do Brasil para todos vocês. Valeu, um abraço para você que me escuta, você que me acompanha, você que é fã do meu trabalho, né, você que me prestigia aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima, até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.